Nada mal Pumboção Retardado mental Infeliz Mas é legalzinho o jogo É que esses jogos Nasce e morre muito rápido Sim Jogos diferentes É porque a quantidade de jogos Que tem Ele nasceu numa época O Battle Royale também O PUBG O PUBG tu instalou não? Qual? O PUBG lá O negócio novo do PUBG tu instalou? Não Ah PUBG é Eu até tenho uns caras que eu jogo no Xbox Me chamo direto mas eu não Não é aquele do Aquele negócio novo que eu falei Tem alguma coisa nova Bora Eu tenho que ficar na cidade Fechar uma cidade A gente tá no mesmo lugar hoje Vai Ah tá tu não pode ir reto Se for reto ele fica lento Tem alguma coisa aí pra esquerda Não sei o que é aquilo Umas caixinhas É tinha umas caixinhas Tipo essas aqui Uma cidade ali Daqui a pouco vai vindo E aqui na cidade Vai ter uma cidade aí na frente Que? Quero? Aham aham Vai fazendo as curvas aí Tem um monte de curvas É eu não entendi Ah tá Ele ensina aqui o negócio Do dia e da noite Agora que eu vi Vai ter uma cidade Pra gente ficar aí na frente É aqui? Mais um pouquinho Pra esquerda Ali Tem que ficar por aqui Não pode avançar no Nightfall Se não Se morre congelado Poxa é um hippie Achei também Uma granada também Achei um livro também Daquele de fogo Outra granada aqui Achei Achei Chegar alguém Tá escurecendo Onde é que eu tenho que ficar? Na cidade Só dentro da cidade Não pode ficar fora da cidade No escuro Obrigado Mas não precisa Tem que ficar em alguma fogueira Alguma coisa Não só não Ficar fora da cidade Não sei se tem dano de queda Tem que avançar agora É isso Agora tem que avançar Bora pegar o cavalito Não tem dano de queda Vamos lá pro camp Achei tem que ir em direção A rosa Tem um campo aí Na frente Olha pra cá É É pra Aí Isso É Esse caminho aí Eu não sei onde é que vai ter cidade Na frente Foi tiro? É É É a derrapada Parece dar um tiro No final Da derrapada Ele faz um drift A gente A gente vai parar lá em A gente vai parar lá em Ard Acho que vai ter uma cidade lá Está chegando no lightpaw Esse cavalo não pula não? Não Agora é uma linha reta Pelo menos Quer dizer Uma linha reta Meio torta A gente dá pra tirar ali Vai ter uma estrada Vai Continuindo reto Paranhas Paranhas Não muito antes Mas paranhas Epa Tem gente Tem gente lá Fala Caralho Falei uma flechada Um gelo Se não Acertei Acertei O cara Acertei Bonito Lá em cima Opa Tem um aqui Tem um aqui Vim comigo Acertei Entra na cidade Entra na cidade Ele tomou Ele tomou um tiro Estou dando para o fudendo Tem gente Entra na frente Estou à frente Estou à frente Estou à frente Vou curar Curei Acertei Acertei Outra O cara tá me comendo, o cara virou um fantô, o cara tá me comendo, ele tá morto, foi aí, caiu, acabou meus tiros, Acabou minhas balas velho, mas foi boa a batalha, só que acabou minhas balas, Pois foi, é muito mais forte que eu pensei, é mas parece que eu acertava o tiro não acertava, tô com um ping muito alto hoje, Acabou as balas velho, porra aí, e porra não dá pra dar soco, tem que soltar a arma, é o F, ah é o F que dá soco, é o F que dá chute, acho que é o F